Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz pra derrotar aqui esses dois bosses aqui no capítulo 10 Então, pra iniciar, vou lá me livrar desses caras aqui Consegue na boa, estão presos ainda, ainda não se soltaram É mediante os barulhos que vocês vão fazendo, é que eles vão querendo se soltar Beleza? Eles não enxergam vocês, vocês podem passar na frente deles que eles não enxergam O que eles fazem é ouvir barulho e vai na direção do barulho Então, continuando, vai aparecer mais caras aqui, esse da Foice vai logo E pronto, quando vocês ouvem esse barulho, essa musiquinha, significa que eles estão vindo Aí é que você foge No meu caso, eu vou pôr aqui a Magno E esse aqui vai levar logo um tiro pelas costas com a Magno A Magno é muito boa, se você não souber como é que se apanha, peça que eu coloco o vídeo na descrição pra vocês Toma Ai, o cara tá aqui do meu lado, eu não vi, mano, e não sei como é que ele não me acertou Eu pegava ele, vou jogar aqui essa granada Vou sair daqui, ó, ele já vem em cima, mano Vamos ver se ele vai pra ali Foi mesmo Cadê a Magno? Cadê? Isso Foca, foca, foca Ah, mano, acertou na armadura do bicho Eu acho que o outro já caiu, só com um tiro de Magno Claro que se você não tiver Magno, eu já vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem De boa, vou puxar ele pra ali Pra lá em cima Que nojenta Vou tentar mais um aqui Não deu Mas, cara, eu já vou mostrar a vocês De boa, eu fiz aqui um parry Já fiz um vídeo mostrando ele pra ali, também pra vocês Achei de um céu de mim, mano Por aqui, cura Isso, isso, sai daqui Puxar mais pra cá, pro canto Queria ver se ele grava as costas Que é pra eu dar um tiro de Magno Pra acabar com o bicho Vou jogar isso aqui, sim Toma Beleza, ele tá doido Não sei se acertava ele com a Magno, mas A Magno é bem difícil de você conseguir focar Se você não tiver Magno, galera Vocês vão fazendo isso aqui, ó Vocês vão nas costas E certa o bicho Beleza? Depois você sai Corre um pouquinho E se abaixa E segue o caminho de vocês Então, aqui, né? Pera aí Isso Toma Acabalou com ele Vamos continuar O outro aqui já caiu Vocês podem empanhar aqui Já Essa peça aqui Vocês vão precisar Esse dos putos Chato pra caramba Toma Deixa eu sair daqui também Cadê? Ele tá vindo? Pensava que ele tivesse vindo Cadê o bichão? Eu vou ir lá pra baixo Eu acho que ele é capaz de estar ali embaixo Também Tô uns dois parados Cara Assim não dá, né? Que essa? Tá me procurando também E agora eu fiquei pra um lado e pro outro Toma Já foge daqui que tem musiquinha Ai, não Eu vou levar Pera aí Pera aí Larga Toma uma faquinha Ah, cara Quem que atirou em mim, mano? Quem que atira? Toma, gente É daqui que o bicho já tá vindo Pegando tudo que eu consigo Onde é que ele tá? Tá ali do outro lado Esse aqui Leva logo um tiro na cabeça Pode Ai, ai, ai Que ele tá vindo Ai, mãe Pua, tá jogando coisas Sai Daí O mais difícil é esse mesmo Porque ele tem a armadura Mas, cara Mesmo assim Também não é difícil Vocês podem ficar naquela tática E ficar nas costas dele e tal E não sei o que Só que eu usei aqui A tática de arma pesada Que era a Magnum, né? A Magnum mata tudo Como vocês já sabem Cara, ele tá vindo logo pra cá Vira aí o contrário, meu Não Ele tá vindo mesmo pra cá Quer ver? Ele vai querer descer aqui as escadas Ou não? Ah, cara Eu ia lá em cima Mas tem os outros pra me atrapalhar E ele vai querer descer as escadas Ok Eu vou dar a volta Pô, ele bem que podia cair na treta com isso aqui, né? E às vezes ele faz isso Será que eu tenho uma granada? Tem aqui uma Isso E agora eu vou tentar pegar ele aqui por cima Estamos quase terminando Olha ele ali Vai, vira E... Esfoca Toma Já foi Beleza? Agora é só pegar também ali O item que ele vai dropar Pra vocês colocarem ali nos cavalos E assim vocês já conseguem passar dessa área aqui Não esqueçam de apanhar também Tudo que tem aqui em volta Beleza, galera? Então é isso aí Eu vou nessa Tô nessa localização Aqui Que é claro que a galera vai querer ver Alguns sempre pedem Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui E aí E aí E aí